Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Há muito tempo que eu venho querendo falar um pouco sobre mineralogia aqui no canal. É uma área de estudo que eu gosto bastante desde quando eu era criança. Trata-se de uma ciência bastante multidisciplinar que pode permear a engenharia, química, física, até mesmo a biologia, quando a gente trata de gemas orgânicas como âmbar, corais ou pérolas. Minha ideia nesse vídeo é apresentar para vocês esse equipamento, um refratômetro de gema ou refratômetro gemológico. Para quem não sabe, chamamos de gemas os minerais com algumas características físicas e de raridade que lhe dão algum valor estético ou econômico, principalmente quando são lapidados. O refratômetro é um dispositivo portátil e bastante prático, que partindo do conceito da reflexão interna total da luz, ele consegue indicar o índice de refração dos materiais. Eu digo materiais, pois como podem existir imitações ou falsificações de gemas feitos com diversos tipos de materiais, desde as mesmas substâncias que compõem as gemas naturais, até polímeros, vidros, cerâmicas e outras substâncias. Por isso eu prefiro dizer que podemos identificar materiais e não necessariamente gemas. Esse é um refratômetro bastante barato, eu consegui comprá-lo por R$ 400. Há diversos modelos no mercado, até mesmo alguns que têm a luz embutida e, obviamente, quanto mais preciso e mais portátil for o equipamento, mais caro ele vai ser. Essa aqui é a lente ocular, nós podemos levantar ou abaixar ela de forma a focalizar da melhor forma possível o retículo que a gente vai estar vendo lá dentro. Este é o filtro polarizador, nós o colocamos em cima da lente ocular e giramos 90 graus no sentido horário ou no sentido anti-horário, para destacar as bordas de sombra no retículo. Eu vou mostrar como isso é feito mais à frente. Aqui temos a tampa do refratômetro e essa é a mesa de contato, feita em aço inox. Esse vidro é a janela de contato. Essa é uma lanterna de LED comum, que emite luz branca. Ela é acoplada aqui na parte traseira do refratômetro, que tem um filtro monocromático que permite somente a passagem da luz no espectro de 589 nanômetros, ou seja, na cor amarela. Após essa luz passar pelo filtro, ela vai atingir um bloco de vidro especial. Uma pequena parte desse vidro pode ser vista aqui na janela de contato. O índice de refração desse vidro é de 1.81. Nós colocamos a amostra se analisada em contato com esse vidro. A luz recebida por ela é parcialmente refratada para dentro da amostra e outra parte é refletida através do vidro do refratômetro, sob um ângulo específico. Esse feixe de luz vai estar iluminando o retículo. Dessa forma, iremos ver uma parte do retículo mais escura e outra mais clara. Entre elas, haverá uma ou duas bordas de sombra, que podem ser bastante difíceis de serem observadas. A partir da análise dessas amostras, chegaremos ao índice de refração e, a partir dele, podemos identificar qual é o tipo de material que estamos analisando. Pelo refratômetro, é possível identificar as réplicas mais toscas feitas em acrílico, vidro ou zircônia. Esse refratômetro permite analisar amostras que têm um índice de refração entre 1.30 e 1.81. Engloba uma grande quantidade de substâncias, porém, não é possível analisar diamantes, por exemplo, porque eles possuem um índice de refração acima de 2.4. Essa é a primeira limitação que podemos citar. A segunda limitação que encontramos é a dificuldade em analisar pedras brutas. Isso acontece porque ele é projetado para identificar pedras lapidadas, que têm uma superfície suficientemente plana para garantir o máximo de contato com o vidro da janela. Inclusive, para compensar as pequenas imperfeições, é necessário usar uma pequena gota do líquido de contato, que possui o índice de refração de 1.81, para garantir que não tenha ar preso entre a janela de contato e a superfície da amostra a ser testada, o que pode interferir na medição. A terceira limitação desse dispositivo é que ele não consegue identificar se uma pedra, como um rubi, é de origem natural ou artificial, o que influencia drasticamente em seu valor. Isso acontece porque os materiais que formam o rubi na natureza, o óxido de cromo e o óxido de alumínio, também são usados para produzir o rubi artificial com técnicas industriais. Dessa forma, os índices de refração tanto do rubi sintético como do rubi natural estarão na mesma faixa. Nesse caso, podemos descartar somente as falsificações mais simples, como as de acrílico ou de vidro colorido. Para usar o refratômetro, inicialmente ligamos a lanterna acoplada nele, e levantamos a lente ocular até focar bem o retículo, conforme fique confortável para nossa visão. Abrimos a tampa do refratômetro e colocamos sobre o centro da janela de contato uma gota de aproximadamente 2 milímetros do líquido de contato. O líquido de contato com índice de refração de 1.81 é composto por iodeto de metileno, enxofre e tetraiodometileno. Tem um cheiro forte e característico e é tóxico. Logo, deve ser usado em um ambiente ventilado, evitar o contato direto com a pele, toma cuidado para não encostar nos olhos ou nas mucosas com as mãos contaminadas e sempre lavar muito bem as mãos após o uso. Mantém o frasco fechado, longe de animais e crianças. Colocamos a gema sobre a superfície de aço inox e levamos ela para cima da janela de contato até que atinja o líquido de contato. Isso deve ser feito para evitar que bolhas de ar sejam retidas no líquido entre a amostra e a mesa de contato. Para observar o retículo, deve-se movimentar a cabeça para cima e para baixo até encontrar a melhor posição para observar a formação das bordas de sombra no retículo. As amostras que apresentam borda de sombra única são chamadas de refração que são simples ou monorrefrigentes e são estruturalmente classificadas como amorfas ou isométricas. Ou seja, independente do ângulo que a luz incida sobre a amostra, os padrões de refração, reflexão e dispersão serão os mesmos. Pode acontecer da amostra não pertencer a esse grupo, mas pode nos enganar pelo fato da luz incidir de forma paralela ao eixo ótico da amostra. Para evitar cair nesse erro, devemos girar a amostra 90 graus para verificar se a borda de sombra sofre alguma alteração. Para medir o índice de refração desse tipo de amostra, devemos colocá-la na posição inicial e fazer duas leituras com filtro polarizador em um ângulo de 0 graus e depois movê-lo 90 graus em qualquer sentido e então realizar a segunda leitura. Anotamos as duas leituras da primeira posição da amostra, depois, para a segunda posição, devemos girar a amostra 45 graus e repetir o processo com filtro polarizador e então anotamos novamente os resultados. Novamente, giramos a amostra para a terceira posição, ela vai ficar 90 graus em relação à posição inicial e repetimos o processo com filtro polarizador e anotamos o resultado. Por fim, para a quarta posição, giramos a amostra mais uma vez 45 graus, deixando-a no ângulo de 135 graus em relação à sua posição inicial e repetimos o processo com filtro polarizador e anotamos os resultados. Como podemos ver, em todas as oito leituras obtivemos o mesmo valor. Dessa forma, podemos concluir que essa amostra é de um material com característica óptica isotrópica e devemos consultar na tabela qual material ou gema que possui esse índice de refração. Quando a amostra apresenta duas bordas de sombra, definimos como refração dupla ou birefringência. As amostras com bordas de sombras duplas ainda são divididas entre unaxial e biaxial. É classificada como uniaxial quando, ao girar a cada 45 graus a amostra, temos duas bordas de sombra fixas, ou uma borda de sombra fixa e outra móvel que possa até se encontrar, mas não ultrapassar o limite da borda fixa, independente dessa borda ser de valor maior ou menor. Ela é biaxial quando, girando a amostra a cada 45 graus, temos duas bordas de sombra móveis. Para calcular o índice de refração dessas gemas, inicialmente devemos proceder da mesma forma como fazemos com as gemas monorefringentes, girando a amostra de 45 em 45 graus e realizando duas leituras com o filtro polarizador. Devemos montar uma tabela e anotar os valores mais baixos e os mais altos observados em cada leitura. Ao final devemos verificar qual é o valor mais baixo e qual valor mais alto que foi obtido em todas as medições. A diferença entre ambos os valores nos dará o valor da birefringência. Após obter os valores, devemos pegar a tabela de referência e buscar qual é a substância que se enquadra nesse valor. Como eu insisto em repetir que o refratômetro serve para identificar materiais e não necessariamente gemas, eu vou deixar aqui na descrição o link para a melhor tabela de referência que eu encontrei na internet, que além das gemas, apresenta índice de refração de diversos tipos de vidros, acrílicos, entre outros materiais. É importante ressaltar que algumas gemas são mais simples de serem analisadas do que outras, então não fique frustrado caso não consiga obter boas leituras com algumas amostras. Essa ferramenta exige técnica e muita prática constante. É preciso mencionar também que o refratômetro de gema é uma ferramenta que possui muito mais possibilidades do que as que eu mostrei aqui, porém engloba um conteúdo técnico muito mais complexo, que eu não abordei aqui porque senão ia espantar o pessoal já na primeira metade do vídeo. Eu vou estar acompanhando o nível de engajamento do público nesse vídeo, bem como o interesse de vocês sobre o assunto, por isso não esqueça de deixar os seus comentários, suas opiniões sobre esse conteúdo e clicar no like se gostou do vídeo. Havendo um engajamento bom, então eu vou estar fazendo o segundo vídeo mais técnico, explicando outras capacidades que a gente pode estar explorando dessa ferramenta. E é claro, para você não perder isso, você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para estar recebendo as novidades. Um grande abraço e até a próxima.